Você sabia que a nova lei de licitações trouxe grandes mudanças para os processos de contratação pública no Brasil? Se você deseja se atualizar e estar à frente no mercado, temos uma excelente notícia. A Unova Cursos apresenta o curso de nova lei de licitações gratuito e online. Com uma carga horária de 10 horas, este curso oferece um conteúdo completo e atualizado, elaborado para capacitar profissionais como você a entender e aplicar as novas normas e procedimentos de licitação. O curso inclui aulas em vídeo, permitindo um aprendizado dinâmico e interativo. Além disso, você terá acesso a uma apostila em PDF, que servirá como material de apoio e consulta durante e após o curso. Entre os tópicos abordados, você aprenderá sobre os princípios e definições das licitações, contratação direta, instrumentos auxiliares, contratos administrativos, irregularidades e alterações legislativas e muito mais. Com a flexibilidade do formato online, você pode estudar onde e quando quiser, adaptando o curso à sua rotina. E o melhor de tudo, este curso possui matrícula gratuita. A Unova Cursos se dedica a proporcionar educação de qualidade acessível para todos. Não perca tempo. Inscreva-se agora no curso de Nova Lei de Listações da Unova Cursos e adquira seu certificado. Obtenha conhecimentos valiosos que farão a diferença na sua carreira e contribua para a eficiência e transparência das contratações públicas. Unova Cursos. Educação de qualidade ao seu alcance. Acesse nosso site e comece a estudar hoje mesmo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti